Boa noite. O Brasil será responsável por um em cada três novos desempregos no planeta este ano. A previsão é da Organização Internacional do Trabalho que estima o fechamento de mais de 2 milhões de vagas em todo o mundo, sendo 700 mil no país. Para entender essa onda de desemprego, o Frente a Frente recebe Lúcia Garcia, coordenadora nacional do Sistema de Pesquisa de Emprego do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Participam do programa de hoje os jornalistas Afonso Ritter, colunista de economia do Jornal do Comércio, e Eugênio Esber, diretor de redação da revista Amanhã. Lúcia, boa noite. Obrigado pela presença no programa. Lúcia, o Brasil viveu no início da década um momento de expansão de emprego. Eu lembro que aqui nós entrevistamos aqui nesse programa o prefeito de Porto Alegre, ele dizia que Porto Alegre vivia uma situação de pleno emprego. A situação se manteve por um período. Agora, a partir de 2015, principalmente, eu estava vendo os dados do saldo do Caged, 2015 foi um ano catastrófico, em relação à questão do saldo de empregos no Brasil. Como é que estava ali essa conjuntura de lá para lá? O que aconteceu para que houvesse essa mudança tão drástica? Foram apenas fatores internos ou houve fatores externos também que colaboraram? Nós temos três grandes vetores que são determinantes para a situação de redução do mundo do trabalho no Brasil e que vão ser determinantes para os próximos meses também. Nós temos uma chegada dessa crise internacional ao Brasil, então, uma desaceleração econômica que já surge em fins de 2013. Em segundo lugar, uma decisão equivocada de política econômica que aprofunda a recessão no Brasil ou ela nos traz um elemento recessivo, uma restrição econômica a partir das escolhas da equipe econômica do segundo governo Dilma. E, por fim, nós temos uma crise de desestabilização política que vem se colocando para um novo governo eleito desde o momento que ele foi empossado. Então, esses três elementos somados, eles operam no sentido de aumentar o desemprego, diminuir a renda e precarizar as relações de trabalho no Brasil. Lúcia, você consegue perceber qual é o horizonte, em termos de tempo, de duração dessa crise de desemprego no Brasil? Claro, a gente sabe que, antes de melhorar, precisa despiorar, precisa, pelo menos, estabilizar um pouco. Você consegue perceber, à luz das suas pesquisas e estudos relativamente a emprego, quando nós podemos ter o nível de desemprego diminuindo, de maneira a autorizar algum otimismo? Não, por quê? Porque o principal elemento da situação brasileira, hoje, é uma forte crise institucional. E ela não está nem perto de ser solucionada. Se nós formos comparar a situação do mercado de trabalho no Brasil com outros países do mundo, nós vamos verificar que, em todos os países, nós temos uma taxa de desemprego que está ou estável ou se reduzindo. Então, nós temos três grupos claros de países na União Europeia. Espanha e Grécia, com desempregos muito elevados, que excedem a um quinto da força de trabalho. Desempregos, taxas de desemprego muito baixas, como é o caso da Alemanha, do Reino Unido, e aí, se nós quisermos estender um pouco mais, Japão e Estados Unidos. E desempregos medianos, como é o caso de Portugal, é o caso também da França, que tem uma taxa de 10,6%, muito próxima do Brasil. Então, só que todos esses países, inclusive no nosso bloco latino-americano, eles estão planando, as taxas de desemprego, elas estão realmente muito estáveis. O único país do mundo que tem elevação de desemprego nesse momento é o Brasil. Isso significa que os nossos determinantes para o desemprego são internos. Nós não temos uma solução à vista do problema institucional brasileiro, que desestabiliza a economia brasileira. Lúcia, como é que se expressa, do ponto de vista da população e do ponto de vista dos empresários, dos investidores, essa crise institucional? Nós não temos segurança para se celebrar em contratos. Nós não temos segurança para planejamentos. Então, você posterga a sua contratação de pessoal. A população deixa de consumir, porque tem medo de que lá adiante ela não tenha condições de pagar. Isso realimenta o processo? Se retroalimenta o processo. Então, nós temos empresários que, literalmente, deixaram de investir e uma aposta de amplos setores aí da sociedade na desestabilização da economia brasileira. No final do ano passado, no final do ano de 2015 para 2016, isso ficou muito claro. É apenas econômico ou tem algum componente político também? Na tentativa de desestabilizar o governo? Parece que há componentes políticos. Agora, o que nós percebemos é que não só nós paralisamos o nosso investimento e nós estabelecemos, por exemplo, quando não havia crise, a mídia brasileira discutiu uma crise inexistente. Bom, você sabe que crise é como inflação. Você começa a anunciar a inflação antes que ela exista, ela vai se estabelecer. Bom, ela se estabelece como uma paralisia social. Então, nós tivemos um processo de desestabilização política que acaba redundando em você não investir, não planejar. E as famílias, por sua vez, postergam qualquer tipo de gasto mais importante, postergam todas as suas decisões. Mas, então, o que nós vamos ter é que, pelo efeito renda, nós temos uma desestruturação do mercado de trabalho, porque as famílias não apostam em consumo, não consomem, não projetam consumos relevantes. Mas, na tua visão, ainda havia espaço para que a economia se alimentasse internamente? Se falou, esgotou, digamos assim, a visão de alimentar a economia com o consumo interno. Eu vejo, e há pouco estive na Alemanha, eu vejo que lá está se praticando isso. Ou seja, os alemães deixaram de consumir, de poupar menos, estão consumindo mais. Isso gera emprego. A taxa está muito baixa, como a senhora mesmo falou. Além do mais, tem a questão do petróleo também, tem que ter em conta, quer dizer, a energia, do ponto de vista dos combustíveis, principalmente, está muito barato em todo o mundo. O Brasil é um mercado enorme. Se cada família brasileira tiver condição de comer bolacha recheada, nós temos uma movimentação econômica importante. Então, a política distributiva que nós tivemos durante um largo período, ela foi suficiente, não só para segurar o mercado de trabalho brasileiro durante a crise internacional, quanto ela elevou a qualidade e estruturou o mercado de trabalho. A sua visão, esse modelo esgotou? Esse modelo, ele pode ter mostrado alguma, ter mostrado, demonstrado uma exaustão para alguns segmentos e precisasse ser desenvolvida uma política industrial ao lado desta política de incentivo ao consumo. Agora, com certeza, uma política de distribuição de renda, baseada principalmente na política de rendas, nós estamos falando de valorização de salário mínimo, recuperação da renda dos trabalhadores, e alguma coisa, alguma coisa de transferência de renda, isso é capaz de sustentar e de alavancar o mercado de trabalho nacional brasileiro. E isso não precisa ser econometrizado pelos especialistas, porque isto aconteceu de fato. Nós vivenciamos isso. Agora, nós fizemos uma opção, ou seja, o governo federal fez uma opção, a partir de um determinado momento, de abandonar essa linha. Certo? De abandonar essa linha e seguir por uma linha, justamente uma linha muito conservadora. Mas essa linha, Lúcia, esse estímulo ao consumo interno, ele veio ancorado em uma série de desonerações, estímulos fiscais setoriais. Exatamente. E foi a partir, quando esses estímulos cessaram, também começou a haver a crise do mercado de trabalho. Então, como que nós não necessitaríamos aí de talvez uma reforma mais ampla? Tributária, tu queres dizer. Exato. É, me pareceu ali só... Tributária, tu queres dizer. Só emendar na pergunta do apresentador. Se revelou insustentável o programa de estimulação com BNDES setoriais. Tanto que o BNDES hoje está praticamente inviabilizado na atuação em moldes sequer parecidos com os que ele vinha tendo e irrigando dinheiro. E eu lhe pergunto se nós estamos, em primeiro lugar, trabalhando com o retrato fiel da realidade. A estatística de desemprego no Brasil, ela reflete a realidade ou essa estatística não chega a apontar com toda a crueza o drama social enfrentado pelos trabalhadores e suas famílias hoje no Brasil? Veja bem. De fato, nós tivemos uma política de estímulo ao espaço ocupacional e de renda interno no país baseado num processo de redistribuição e sustentação da renda e, por outro lado, nas desonerações. No momento em que nós deixamos o país deixa de ter a condição de dar sustentabilidade às desonerações, trava-se a produção no país, a produção industrial, principalmente, em alguns segmentos. Então, de fato, me parece que nós temos que discutir uma política industrial que fuja deste tipo de ação conjuntural e imediata. Por que o empresariado brasileiro, por mais que receba, ele não aposta no Brasil? É uma pergunta, certo? Nós temos outros componentes da política econômica que desviam esse interesse para o campo financeiro, por exemplo, e não para o espaço produtivo. Enfim, essas questões, elas vão ficar como agenda para o país durante muito tempo. Quando nós falamos de estatísticas de mercado de trabalho, o Brasil é um dos países de maior condição ou de maior acompanhamento do seu mercado de trabalho. Os países, muitas vezes, têm acompanhamentos que não são mensais, como é o caso do Brasil, e nem são abrangentes, como é o caso do Brasil. O Brasil, hoje, ele conta com uma pesquisa de âmbito nacional, que é uma pesquisa que não tem uma profundidade muito acentuada, mas que é uma pesquisa de âmbito nacional, que é a PNAD contínua. Então, quando nós falamos que nós temos 11 milhões de pessoas desempregadas, isso quer dizer que fomos, de alguma forma, visitar as residências, isso é uma pesquisa domiciliar, que pega o mercado de trabalho como um todo no Brasil e investiga a situação desses trabalhadores. E pega também aqueles que nem estão procurando emprego porque desistiram? Pega também esses? Sim, porque uma pesquisa de mercado de trabalho, ela é uma pesquisa com referência populacional. O que quer dizer isso? Hoje, nós temos uma pesquisa aqui na região metropolitana, que nós entrevistamos 9 mil indivíduos por mês para gerar uma taxa de desemprego. Não existe nenhuma outra pesquisa que investigue um volume desta dimensão de indivíduos. Uma taxa de desemprego no Brasil, ela investiga milhões de pessoas, milhares de pessoas, aliás, para que nós tenhamos um indicador. Então, a potência da estatística no Brasil, ela é muito grande. Nós temos um razoável conjunto de informações sobre o mercado de trabalho. Lúcia, a indústria brasileira não está excessivamente alicerçada sobre a indústria automobilística, ou seja, é uma âncora que a gente vê agora, acredito até que o maior número de desempregados hoje, além da construção civil, seja a indústria automobilística, porque ela é muito espalhada, não considerando apenas as fábricas, mas as concessionárias, as oficinas, é um conjunto enorme. Porque isso, do ponto de vista, digamos, de uma política industrial, claro, isso vem desde o Juscelino, quer dizer, nós estamos enredados nesse tipo de política, mas não é esse um problema sério da indústria brasileira, porque todo mundo está querendo... Vamos relançar a indústria brasileira. Como relançar? Qual é a base? Seria a construção civil? O que seria, digamos, fundamental para relançar a indústria brasileira e gerar emprego por aí? A matriz, a matriz produtiva brasileira, ela não é tão diversificada como nós todos gostaríamos que fosse, não é? E nós passamos aí por um longo período bastante legitimados, popularmente, não, a legitimação popular de governo muito forte, que poderia ter apostado numa mudança de matriz, não é? Mas nós sabíamos que ela não apostou, não é? Ela apostou na alimentação de uma matriz pré-existente. Então, os modais de transporte no Brasil, por exemplo, então, nós estamos aí, indústria automobilística, não é? Nós temos uma resistência e uma mudança, enfim, de alguns padrões industriais, que, obviamente, os especialistas em política industrial têm muito mais propriedade para falar sobre isso. E hoje também não é cultural também? Porque é difícil, quer dizer, a gente vê, alguém tem um dinheirinho, às vezes, vai num posto de gasolina e veja um carro usado, aliás, devia, inclusive, ter sido, se fala muito tempo que tem que revisar os carros que estão na rua, aí a pessoa pede quanto vai ganhar de gasolina? 20 reais, quer dizer, o que vai andar com 20 reais? Mas, o que acontece é função. ele tem o status de andar no carro. E não é só o status, os modais de transporte no Brasil são terríveis, certo? Se você for optar pelo transporte coletivo, por exemplo, Porto Alegre, nós já tivemos em Porto Alegre um transporte de qualidade, público, mas nós podemos dizer que Porto Alegre hoje tem um transporte de qualidade? Não temos, não é? É impossível, e esse logo vai ser um debate que talvez vocês vão fazer aqui, é impossível hoje o indivíduo que não há outra alternativa, não conta com outra alternativa. Então, no Brasil, nós não fizemos as discussões necessárias, nós não dispensamos, isso é muito mais um posicionamento político do que uma racionalidade de mercado de trabalho, o mercado de trabalho, ele vai refletir isso, mas nós não temos no Brasil a cultura de construir a sociedade na qual vivemos. De alguma maneira, a sociedade brasileira, ela acredita que ela, quando está votando, ela está comprando ou empregando alguém, o que é uma falácia transmitida e repetida recorrentemente, inclusive pelos meios de comunicação. nós estamos, na verdade, num momento de construção de sociedade. Agora, qual o tempo que um indivíduo em Porto Alegre dispensa para discutir a sociedade? Lúcia, uma questão sobre o trabalho formal, o trabalho de carteira assinada. Bom, esta pergunta encerra dez outras perguntas derivadas, mas eu vou começar pela pergunta guarda-chuva. Nós estamos assistindo ao declínio do trabalho formal com carteira assinada, aquele trabalho compreendido no seu formato mais tradicional. E eu pergunto isso porque em todo o mundo nós temos aí a tecnologia interferindo em relações de trabalho, relações de produção. Hoje, alguns setores vinculados a telemarketing vinculados a outras funções de serviços se dizem com dificuldade. Eles se consideram um caso à parte daquele mundo sobre o qual foi construído a estrutura de trabalho que não previa trabalho em casa, que não previa uma série de formatos que nós temos hoje. Estamos, enfim, e agora eu pergunto, assistindo ao declínio do trabalho formal com carteira assinada, a pejotização que é essa tendência das empresas de demitirem e os funcionários criam empresas, se tornam pessoas jurídicas, vai ser uma avalanche, uma tendência? Essa é a questão. Nós estamos, na verdade, numa inclusilhada no Brasil porque nós podemos hoje estar discutindo a perda de direitos no Brasil e uma sociedade que vai beirar a barbárie, certo? Porque a sociedade brasileira, a cidadania no Brasil, ela está relacionada à carteira de trabalho assinada, certo? Nós temos poucos direitos que vieram com a Constituição de 88 que se universalizaram para além da carteira de trabalho assinada. Você deve lembrar até 1990, quando foi regularizado o SUS, porque é de 88, mas a regularização veio após, você só tinha acesso à saúde pública se você tivesse a carteira assinada. Então, o Brasil, a Carta de Direitos do Brasil, ela está relacionada ao trabalho e ao seu conjunto de proteções. na medida em que se questiona o conjunto de proteções, nós podemos estar entrando para um, nós temos um retrocesso no Brasil muito celere das condições de vida da maioria da população no Brasil. no resto do mundo, nós não estamos vivendo uma redução de direitos e no Brasil nós passamos uma década de afirmação de direitos de crescimento do trabalho com carteira assinada. Portanto, nós não estamos discutindo uma tendência de longo prazo, nós estamos discutindo a pauta política brasileira. Então, até que ponto nós estamos discutindo o retomada do desemprego e outras formas de trabalho e até que ponto nós estamos discutindo um processo, uma pauta que está sendo colocada neste momento para o nosso país e que sequer foi escolhida. Ela é uma pauta que está colocada para nós no centro da sala. Quanto à questão da modernização dos trabalhos, me parece que a CLT ela precisa sim ser modernizada, mas modernizada na tendência de ampliação de direitos. Por quê? Porque cresce o trabalho em home, o trabalho feito em vários espaços e a nossa CLT é uma CLT de 1943. então ela é um conjunto de direitos que ainda prevê direitos muito básicos. Lembrando que o conjunto dos trabalhadores domésticos só teve direito a um pedaço certo? Dos direitos consagrados no Brasil agora recentemente. Então você vê como nós precisamos pensar essas tendências do trabalho, a modernização do trabalho, mas junto com o conjunto de direitos. Não me parece que existe uma tendência à redução de direitos no mundo. Existe um questionamento e uma resistência social à perda de direitos. Esse projeto de lei das terceirizações por exemplo seria um exemplo? Claríssimo porque o PL 4330 ele é um projeto que ele estende para todas as atividades a terceirização. Isso significa que o seu filho na escola que você paga todo mês ele pode ter professores rodando a cada mês. Portanto, atividades de fins mesmo não só atividades de meio. Sim, 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 sim. Claro. Porque a terceirização da atividade de meio essa nós sabemos que não haverá mais como recuperá-la. Ou seja, vigilância limpeza serviços gerais isso está colocado no Brasil e não vamos conseguir de maneira nenhuma nem os movimentos sociais enfim retroagir. O que nós temos é que garantir alguns direitos a esses trabalhadores estender os direitos a esses trabalhadores. Agora a PL 4330 ela prevê a terceirização por exemplo aqui. Por exemplo aqui. então nós podemos ter uma cooperativa de câmaras uma cooperativa de produção uma cooperativa de jornalistas. Mas não não lhe parece que essa questão de colocada só em direitos foi uma palavra que a senhora pronunciou muitas vezes aqui direitos, 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 direitos. Não lhe parece que existem limites objetivos a essa retórica do direito que se nós não lhe parece que se nós visualizarmos o futuro da sociedade brasileira apenas por manutenção e ampliação de direitos sem examinar a compatibilidade desses direitos no plano da competitividade das empresas porque hoje uma empresa produz para o mercado doméstico e para o mercado internacional ela se relaciona com outras com outros países que disputam seus mercados. não parece que nós estaríamos numa onda de freagem frenagem da atividade econômica da competitividade não lhe parece que esse possa ser um caminho difícil para encarar o futuro encarar os novos tempos? Eu queria traduzir isso com a minha pergunta o custo do trabalho no Brasil ele é semelhante ao custo do trabalho de outros países? Exatamente aproveitando a tradição Essa é uma discussão antiga não é Afonso? Nós passamos toda a década de 90 fazendo comparações não é? O custo do trabalho no Brasil ele inclusive é mais baixo que de muitos outros trabalhos o que acontece é que nesse debate nós tivemos uma manipulação de dados muito grande não é? Porque por exemplo se incluiu salário como custo não é? Nesse debate porque a questão é que no Brasil nós temos nós somos um país de baixíssimos salários não é? Nós temos um patamar salarial baixo esse patamar salarial baixo ele cria um mercado consumidor restrito para empresas que atuam no nosso mercado doméstico claramente não é? Parênteses falando sobre salário mínimo ou falando sobre média salarial da massa salarial? Média salarial a média salarial em Porto Alegre das pessoas que recebem mais ela fica em torno de 5 mil reais 4 mil reais Lúcia eu vou pedir licença a gente tem que fazer um intervalo a gente retoma no segundo bloco o Frente a Frente faz um breve intervalo nós já voltamos Estamos de volta com o Frente a Frente hoje conversando com a economista Lúcia Garcia do Diese Eugênio Esber tinha uma pergunta eu tinha feito uma pergunta sobre a questão dos direitos a ênfase nos direitos e o enfoque de manter e ampliar os direitos isso me parece que possa enrejecer o debate que leva a economia brasileira a uma maior competitividade com resultados para todos para empresários trabalhadores sociedade governo enfim depende de onde você coloca o peso do debate porque o que é um direito o VT o Vale Transporte é um direito o Vale Alimentação certo negociado é um benefício a licença gestante é um direito a licença médica é um direito a aposentadoria é um direito então quando nós estamos falando disso e talvez você esteja certo porque a palavra direito ela está sendo ideologizada certo mas o que eu estou me referindo aqui é aquilo que faz parte da vida do cidadão comum imagina um Brasil onde nós não temos direito à saúde onde nós não temos licença maternidade onde nós não temos uma previdência prevista é disso que se fala quando você tem minimamente uma carta constitucional e portanto alguns acordos básicos que estão na cobertura de todos os trabalhadores porque o nosso sistema de relações de trabalho ele é feito da seguinte forma alguns algumas premissas que valem para todos os trabalhadores e outras avanços que vão depender de ramos ou segmento a segmento vamos lá um trabalhador da Petrobras ele tem o mesmo conjunto de rendas que tem um trabalhador do ramo de supermercados não não tem tá então você tem aí uma possibilidade de termos para cada segmento para cada estrutura produtiva algo que vá ser viável dentro daquele conjunto de possibilidades enfim de rendimentos de lucro inclusive de repartição da renda da produção entre lucros salários e benefícios e acesso à renda e à riqueza do conjunto quero lembrar que na sociedade capitalista jamais o custo do trabalho trava a produção por quê porque o trabalho numa sociedade capitalista ele é um recurso um recurso requerido para a produção portanto se a produção ela desacelera se desacelera o emprego se desacelera o uso da força de trabalho e as remunerações jamais os salários ou o trabalho ele vai afetar a acumulação ao contrário ele é dependente da acumulação só para o efeito de reflexão só para lhe provocar respeito vamos ver pela ótica do empreendedor me parece que é preciso considerar esses aspectos que tu estás colocando mas também é preciso examinar a questão sobre a ótica do empreendedor o empreendedor que vai investir em tecnologia ele faz um custo o custo de investir em automação versus o que porque ele faz quanto o custo de retardar esse investimento esse aporte em investimento em automação e versus esse custo vis-à-vis o custo de manter de contratar quando as regras me parece ficam rígidas a negociação com os empregados se torna também muito regulamentada e o custo do trabalho começa a ficar não na cabeça do Eugênio na cabeça do empreendedor de quem vai investir começa a ficar alto isso pode gerar uma força inibidora da expansão da oferta de empregos então é nesse aspecto também que eu lhe provoco é na verdade nós nunca vamos ter Eugênio um empreendedor altruísta o empreendedor o empresário ele está operando no mercado de produtos e serviços e ele tem um preço médio com o qual ele depara e ele para que ele se mantenha no mercado ele tem de operar aquele preço médio e para que ele possa avançar no mercado ele tem que operar a um preço inferior a esse preço médio porque o preço é dado pelo mercado e não por ele exatamente porque o preço dado pelo custo médio de produção e pela tecnologia média de produção então um empreendedor ele vai ser tão ao melhor sucedido no propósito dele quanto ele tiver um preço inferior o quanto menor for o preço dele operacional diante dessa média do mercado então ele vai estabelecer estratégias para que ele possa operar nessa condição quando ele faz essa estratégia ele olha para a concorrência ele nunca olha para o trabalhador ele nunca é altruísta não faz parte da natureza dele ser e não se espera e ele não deve ser brasileiro em geral em cada um porque nós estamos vendo hoje um debate sobre previdência que é um debate travado pela questão do não nos nossos direitos ninguém mexe e mesmo que se saiba que a previdência tem um rombo um rombo considerável que o governo anterior tentou mexer não conseguiu encaminhar reformas tentou todos os governos vem tentando encaminhar reformas todos os governos de todas as colorações mas quando chega no ponto de fazer contas e dizer bom com essa com essa formatação a previdência e o país como um todo será insustentável todos dizem não aceitamos qualquer coisa desde que não haja sacrifício ou seja falta também o altruísmo de todos os atores todos os atores mas o que eu quero lhe dizer eu concordo em parte mas o que eu quero lhe dizer é que no contexto do jogo capitalista que ele é movido pelo capital e não pelo trabalho não é o trabalho ele é uma engrenagem portanto o trabalho jamais assim como o salário não gera inflação o emprego ou a falta de emprego não vai ser ela que vai gerar acumulação de capital agora uma coisa é real os capitalistas eles concorrem entre si e não só o boteco da esquina e o boteco do meio da quadra concorrem entre si nós temos segmentos do capital que concorrem então hoje o empresário que vende para o mercado interno ele perde para o segmento financeiro certo então nós temos uma divisão de espaço de oportunidades de estrutura que é uma disputa entre o capital então é claro que no Brasil especialmente é muito fácil levantar a bandeira de redução de direitos vamos cobrar impostos de quem paga impostos e não tributar por exemplo grandes fortunas o Brasil em hipótese alguma ele está querendo discutir uma outra partição da renda a partição da renda não é só trabalho capital a partição da renda é e os segmentos do capital não é? porque não tenho dúvida de que o dono de uma farmácia ele está muito mais próximo do trabalhador do que o dono de um banco estabelecido ou do laboratório ou do laboratório ou da multinacional do ramo químico não é? então evidentemente nós estamos construindo está muito na moda agora dizer aqui no segmento de vocês construindo uma narrativa com quem nós construímos um país nós construímos um país opondo o povo que é basicamente formado por trabalhadores e segmentos do capital ou nós como é que nós construímos nessa visão de sociedade onde é que entra os empreendedores aqueles que estão chegando e dizendo olha eu não quero trabalhar para alguém eu quero ter o meu próprio negócio e esse pequeno empreendedor que é um fenômeno que é um produtor na verdade que é um produtor esse empreendedor ele é um produtor ele é antes de tudo um produtor ele produz algo gera riqueza ele gera riqueza o Lúcia não sei se agora ele pode porque o o empreendedor que se está levantando Eugênio é é é é é se nós formos buscar na literatura chumpeteriana por exemplo o empreendedor é o sujeito que tem o ânima do mercado e ele entra com uma ideia nova com uma gestão nova com uma inovação e ele eleva o bem-estar da sociedade ao fazer isso esse sujeito ele tem que ser estimulado ele tem que ser estimulado agora nós temos um empreendedor qual o empreendedor que pensa é de que que empreendedor é esse que nós estamos falando um empreiteiro um empreiteiro que está construindo uma uma unidade um edifício e que precisa operar nesse mercado não não quero ser preconceituosa porque aqui a ideia não é é o o o o o o o capitalista quem quer produzir para o mercado nacional internacional que é o empregador não é uma oposição mas de quem nós estamos falando de fato não é é é nós conseguimos colocar todos os empresários num mesmo saco no Brasil me parece que não Lúcia eu acho que quem nós está vendo e ouvindo gostaria de saber é pelo menos eu interpreto assim como estancar o desemprego o que fazer qual seria o novo motor do emprego ou do trabalho no Brasil eu sei que nesse momento está tudo confuso porque a crise econômica social está muito envolvida na crise política mas vamos conjecturar quem sabe como seria o que se poderia fazer para gerar emprego ou pelo menos para estancar o emprego nesse momento na tua visão nós tivemos no Brasil recente dois modelos né entre uma década duas de crise não é nós tivemos um período a total ausência democrática período militar nós tivemos um crescimento forte da economia brasileira nós tivemos e ele foi um movimento que gerou empregos então é possível gerar emprego sem democracia é é possível você você pode ter uma uma reforma certo que restringe direitos né então você é 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 previdência você é é é pode operar é com uma uma política de desvalorização do salário mínimo e redução das rendas e concentração das rendas não é porque como o regime não é um regime democrático no Brasil você teve a maior concentração de renda ocorreu durante a ditadura militar e isso fez com que se animasse a economia brasileira e se gerasse empregos esse modelo é um modelo possível certo é um modelo muito possível e nós tivemos depois um desacerto um desarranjo da economia brasileira que se estende dos anos 80 aos anos 90 e depois um outro modelo que principalmente a partir de 2005 a 2010 operou e se esgotou né é que é um modelo em que você tentava mesclar um uma uma repartição do bolo que tentava articular interesses do empreendedor ou do empresário e articular interesses populares no momento que você teve uma redução da renda nós caímos num conflito distributivo no Brasil que acabou nesse momento que nós estamos agora bom que modelos nós temos pela frente necessariamente na minha opinião passa por uma solução institucional para o Brasil nós não vamos conseguir essa solução institucional não quero dizer que seja aquela que nós queramos ela pode ser de qualquer natureza mas vai ter que ter uma solução um rumo vai ter que ter um rumo ou seja hoje a economia passa pela política no Brasil não adianta nós podemos discutir aqui teoria econômica nós podemos discutir política industrial nós podemos discutir a necessidade Eugênio de rever a previdência no Brasil porque essa previdência foi pensada para pessoas que morriam 50 anos sim aposentadoria com 50 anos é uma coisa que não entra na cabeça de ninguém hoje eu tenho 50 anos certo eu tenho 54 certo bom nós temos que discutir a previdência temos agora um homem que chega aos 55 anos na construção civil ele tem uma realidade completamente diferente de um jornalista certo que trabalhou em determinadas condições da vida inteira então essas questões elas vão precisar ter solução mas tudo passa no meu modo de entender pela solução política porque hoje o desemprego no Brasil ele não é resultado exclusivamente do jogo econômico ele é um ele é resultado de um desarranjo da economia certo que tem como centro um desarranjo do pacto político brasileiro e o pacto político brasileiro está associado a um a uma riqueza menor que não teve mais espaço para todo mundo crescer junto certo enquanto mas não houve barbeiragem na condução da política econômica e a observância dos fundamentos de uma economia ou seja um governo que consegue gastar algo que faça sentido dentro do quadro de arrecadação um governo que faça programas examinando o longo prazo uma política econômica assim o que nós tivemos uma política a ser reavaliada a ser avaliada no campo das concessões e das renúncias fiscais nós não temos um gasto social no Brasil que te autorize a esse tipo de avaliação tem uma condução da política econômica que foi uma condução que passou pela desoneração e pela expectativa de taxa de investimento deste empreendedor que tu vens aqui nos dá voz a ele onde é que está esse empreendedor que passa pela renúncia fiscal e que não vem pro estado pra o jogo produtivo provavelmente porque ele vem estimulado por outra por uma racionalidade econômica de apostar em outros segmentos e alguns erros como elevação da taxa de juros enfim há outras questões pense que assim no jogo econômico todos são racionais no jogo econômico todos são racionais portanto houve sim uma gestão econômica que não nos encaminhou quando tinha capital político para uma reforma certo para uma reforma tributária fundamental para uma reforma social mais ampla enfim no país agora nós todos você acha que o governo Temer terá a senhora acha que esse governo Temer e o pacto político que recém está começando e objeto de tantas dúvidas ele conseguirá conduzir uma negociação com centrais sindicais com os atores enfim para colocar na mesa questões que estão possas eu imagino que esse governo ele tenha que fazer muitas alterações na sua essência não é porque atualmente só falta alguém nos dizer que nós devemos comer brioches só falta porque veja bem a sociedade brasileira e o povo eles estão acessando informações de um conjunto muito mais variado de fontes informativas não é Adi? então quando nós vemos a nossa alta corte negociar seu próprio salário e discutir previdência no Brasil você percebe que a legitimidade no Brasil está corruída independentemente do que cada um e cada grupo de interesse defenda no Brasil hoje a minha impressão é que nós temos pesos medidas e valorações que deslegitimam e esse é o nosso problema acho que o centro da nossa crise política para além dos processos e da questionamento da legitimidade deles nós temos uma corrosão das instituições certo? é preciso ter compostura para estar onde se está e é isso nós estamos numa situação muito muito difícil são homens públicos que deviam ter uma uma fala uma condução não é? mais ponderada e você vê que que as os discursos importantes no Brasil eles todos são de um esgarçamento absurdo da posição e a própria condução os próprios servidores ou o próprio coletivo que trata cada esfera no Brasil ele está em discordância mas isso significa de que nós vamos ter anos piores daqui para a gente sim a pergunta que você me fazia me fez eu acredito que nós temos muito a caminhar na degradação do mercado do trabalho brasileiro certo? eu vou dar um número nós aqui na nossa região o nosso pior momento do desemprego foi outubro de 1999 nossa taxa chegou a 19,7% ou seja de cada 100 trabalhadores 20 praticamente estavam sem emprego nós tínhamos numa população que na época mais ou menos girava em torno de um milhão e meio de uma população economicamente ativa na região metropolitana nós tínhamos 326 mil pessoas desempregadas hoje nós temos uma taxa de 10,6% nós temos 198 mil desempregados né então a nossa taxa de desemprego em janeiro ela era de 5,7% portanto nós estamos num processo vertiginoso de degradação do espaço produtivo é muito rápido portanto ele não é um modelo de acomodação econômica certo ele não é um modelo a taxa de desemprego para o Brasil inteiro ela era de 6,3% a um ano atrás hoje ela é já de 10,9% ajudou então nosso desemprego ele cresce por isso a fala que iniciamos aqui a fala da OIT a OIT é absolutamente pessimista com o espaço produtivo brasileiro porque de fato o Brasil é o país hoje que desemprega no mundo nesse cenário de degradação Lúcia o Afonso citou antes a questão da indústria automobilística tem os dados aqui são 12 meses 11.200 trabalhadores desempregados no setor 1.400 só esse ano 36.500 funcionários no programa de proteção ao emprego com jornada reduzida salário reduzido 6.300 em lay off 32% da mão de obra do setor atinge o empresário enfim qual o setor que esses trabalhadores são trabalhadores que tem uma formação uma qualificação profissional que é difícil de atingir até que ponto o empregador ele consegue segurar essa mão de obra sem que ele tenha quebrado porque é um custo também para o empregador isso abrir mão de uma mão de obra altamente qualificada quais os setores que mais se ressentem com isso hoje toda a indústria metalúrgica e mecânica ela está dispensando a indústria da alimentação também daqui os frigoríficos no Rio Grande do Sul são uma prova todo dia nós temos notícia de fechamentos então a indústria da alimentação ela também está reduzindo logo logo vão ser as universidades privadas que vão dispensar então nós estamos num processo crescente esse processo de paralisia da economia brasileira ele iniciou com o setor da construção civil por quê? porque o nosso setor de construção civil ele foi ele é muito encadeado ele gera empregos numa cadeia muito longa e ele é um segmento que ele estava baseado em dois eixos um estímulo à compra da casa própria não é? e as obras públicas quando nós temos a instalação da crise política no Brasil nós paralisamos a construção civil e a partir da construção civil nós atingimos outros setores o setor automobilístico algum tempo atrás eu ouvi o presidente Danfávia no ABC Paulista o Brasil era um dos únicos países no mundo que estava ampliando o mercado para automóveis então quando o Brasil ele perde ele deixa de ser mercado e a América Latina começa a restringir mercado a indústria automobilística na verdade ela não tem quase para porque manter empregos porque ela não tem para quem vender automóveis então o Brasil era mercado para a indústria automobilística então a aposta equivocada do governo federal foi de jogar todas as fichas aí nesse segmento não é? e aí teve outras razões enfim mas de fato agora nós estamos tendo na indústria de implementos agrícolas também uma paralisia então você vê que está havendo um setor de serviços também o IBGE devolvou agora pela construção civil é que poderia se criar digamos um novo de motor da economia brasileira seria o setor que seria a luzinha vermelha de retomada só para também não deixar assim o cenário nós temos um minutinho talvez um outro motor seria uma retomada dos investimentos produtivos com capital internacional já que a poupança doméstica e o setor público estão esgotados explorando concessões em infraestrutura ou não seria um caminho na sua visão? Olha esse caminho é o caminho do deixar nós vamos gradativamente aí pode haver um projeto ele é um projeto possível é da construção civil ele é um projeto ele é um projeto possível inclusive eu diria que ele é um projeto quase que planejado agora é importante dizer que as nossas empresas aqui elas estão saindo do Brasil e se instalando em outros países nós já estamos conversando nas negociações coletivas o Paraguai tem sido tem sido o local sede para algumas empresas nossas então as nossas empresas deixam de ser brasileiras deixam de gerar emprego aqui e nós abrimos o país para que outras empresas internacionais venham operar no Brasil a grande questão é que gradativamente você vai perdendo a autonomia de nação certo? Lúcia olha infelizmente o nosso tempo está esgotado eu quero agradecer muito a sua presença aqui também agradecer os colegas de bancada e como sempre agradecer muito a sua audiência boa noite até a próxima Tchau